Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje nós recebemos o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, Gustavo Spadotti. Seja bem-vindo, Gustavo. Eu que agradeço o convite e vamos bater um papinho sobre logística agropecuária. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre macrologística e o sistema de inteligência territorial estratégica desenvolvido pela Embrapa. Fique com a gente. O Conexão Ciência já começou. A agricultura e a pecuária brasileira têm elevado a produtividade ano após ano, mas quando a produção ultrapassa a porteira, parte desses ganhos se perde devido a deficiências na infraestrutura de escoamento da safra. Para mapear esse problema e apontar soluções, a Embrapa desenvolveu um sistema de inteligência territorial estratégica que reúne e permite cruzar milhares de informações sobre a macrologística da agropecuária brasileira. Gustavo, o que é o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica, CIT, da Macrologística Agropecuária Brasileira? Bom, ele é um sistema que agrega em bases territoriais informações assertivas e pontuais sobre a produção, ou seja, a origem das cargas agropecuárias no Brasil e também seus destinos, sejam eles portos, sejam em outros países que o Brasil exporte seus produtos, ou seja, a comercialização dentro do mercado interno, unindo essas pontas de origem e destino por meio de diferentes modais, sejam eles modais rodoviários, ferroviários, hidroviários, ou mesmo dutoviários, que fazem o transporte dessas mercadorias dentro do Brasil. Como é que esse sistema foi montado? Bom, esse sistema foi montado por uma demanda do Ministério da Agricultura, então ele fez o contato junto à Embrapa Territorial para elaborar um sistema que estudasse mais a fundo a logística agropecuária brasileira. Então, dessa forma, nós montamos esse sistema dentro de bases oficiais, bases de dados oficiais, são quase quatro ministérios que nós fazemos a captação desses dados, mais de dez secretarias distintas. Então, o grande diferencial e o grande trabalho que nós tivemos foi organizar essas bases de dados tão distintas, onde cada um tem uma forma de preencher, cada um tem uma forma de organizar esses dados, padronizamos todas elas, de forma que o mesmo programa consiga extrair as informações dela e torná-las disponíveis para o público. E que informações estão disponíveis no site da Macrologística Agropecuária Brasileira? Nós organizamos o site da Macrologística da Agropecuária em cinco grandes grupos. Esses grupos são, o primeiro deles, a produção agropecuária, mas lembrando que a gente trabalha com a origem da origem desses produtos, ou seja, a propriedade rural. Então, os caminhos que nós traçamos, eles saem de dentro da propriedade rural até um primeiro ponto de destino. Nesses primeiros pontos de destino, ele pode ser diretamente um porto, mas ele pode ser um entreposto onde esses produtos são transformados. Então, nós trabalhamos também com o conceito de destino dos destinos, que é essa segunda caixinha que nós trabalhamos. Então, o destino do destino pode ser um frigorífico, onde a carne é processada e se transforma em diversos outros subprodutos, sejam eles para alimentação humana, para alimentação animal, para pets, como em muitos casos, ou mesmo produtos da carne, por exemplo, são destinados para a fabricação de químicos, para a fabricação de tintas, para diversos fins. Então, nós tentamos trabalhar com esses destinos, dos destinos dos produtos agropecuários brasileiros também. A terceira caixinha seria os caminhos por onde essas safras percorrem. Então, nós realizamos estudos assistidos mostrando quais são os principais vias de escoamento desses produtos, por todos os modais que o Brasil tem disponível hoje. Temos também, implementamos o conceito de bacias logísticas, que seria a quarta caixinha desses estudos, onde nós conseguimos colocar o Brasil todo no mesmo plano, mostrando quais são as zonas de escoamento dessa produção em bases territoriais, o que permite uma diversa facilidade em estudos territoriais posteriormente. E, por fim, a última caixinha foi um bônus que nós deixamos disponível também para o público, que são os estudos logísticos que nós já realizamos até o momento. Então, foram 15 estudos, alguns deles demandados pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, diversos estudos que já foram entregues e também estão disponíveis para o público acessar dentro do nosso site. Então, é um sistema de grande porte, né? Que pega desde o começo até o final da cadeia. Exatamente. E outro desafio metodológico foi como transformar esse Big Data num Right Data. Então, é você extrair de grandes volumes de informação que estão disponíveis para o público, mas como extrair o melhor delas e tornar isso disponível de uma maneira mais fácil e mais navegável e acessível. E quais produtos fazem parte desse sistema? Bom, nós trabalhamos com os 10 principais produtos da agropecuária brasileira, que somados totalizam mais de 90% da movimentação de cargas no Brasil. São elas o milho, a soja, o café, a laranja, a cana-de-açúcar, as carnes, o setor de carne, sejam eles as aves, os suínos e os bovinos, e a madeira para papel e celulose. Então, o conjunto dessas informações estão todos disponibilizados em bases territoriais, ou seja, com grande precisão no território onde elas são produzidas, e envolve toda a parte de produção, propriamente dita, mas também índices agronômicos, como a produtividade, a área plantada, a área acolhida e o valor que essa produção movimenta. Então, dessa forma, em diversos recortes territoriais, como o Brasil como um todo, ou você pode separá-los por regiões, pelas cinco regiões do Brasil, por todos os 27 estados brasileiros ou por todas as micro-regiões do Brasil. Então, nós levamos esse estudo até o nível de micro-região, o que permite, em apenas dois cliques ali no site, você gerar mais de 100 mil mapas automáticos que vão mostrando esses produtos, como eles estão produzidos dentro do Brasil. E quais foram as fontes de informações para a formação do CIT? Sim, nós trabalhamos com fontes de dados oficiais, dentro de pelo menos quatro ministérios e mais de dez secretarias dentro desses ministérios. As agências reguladoras também foram consultadas e são grandes fontes de informação. Nós participamos da Câmara Temática de Logística Agropecuária do Ministério da Agricultura, onde são reunidas também mais de 70 organizações privadas e públicas. Então, essas fontes de dados são fundamentais, tanto de bases oficiais, como de bases do setor privado, para conseguir a robustez da base de dados desse sistema. Todas essas informações são georreferenciadas, né? O que isso significa exatamente? Isso, georreferenciada significa que ela tem uma coordenada de latitude e de longitude. Então, você tem o ponto exato onde essas informações são geradas. Saber aonde está perfeitamente uma rodovia, uma ferrovia, um silo de armazém, um estabelecimento cifado, por exemplo, ou aonde está uma unidade de processamento, aonde está uma unidade de recolhimento de embalagens de agrotóxico. Tudo isso é extremamente importante para que as conexões entre esses modais e essas produções sejam mais perfeitas. A partir daí, nós conseguimos elaborar estudos estratégicos, indicando aonde seria melhor, por exemplo, a construção de um silo, aonde seria melhor uma pera logística de captação de grãos do modal rodoviário para o modal ferroviário, e assim por diante. Então, graças a essa precisão nos dados, nós conseguimos ter precisão nos resultados dos estudos que são elaborados pela Embrapa Territorial. E qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações? E como? Isso, o site está disponível 24 horas, 7 dias por semana, para todo o público. Então, desde o público leigo, que deseja apenas saber aonde que se concentra a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, pode auxiliar até universitários ou estudantes a realizar trabalhos de escola, até trabalhos mais elaborados, como aonde estão expandindo as zonas de produção, aonde os operadores logísticos podem concentrar mais esforços no aumento de modais, no aumento de frotas, até mesmo a priorização de obras pelo governo federal ou pela iniciativa privada. Então, tudo isso, desde estudos mais simples, como os mais elaborados, são possíveis com base nessas bases de dados organizadas e disponibilizadas. Que tipo de ações e estudos é possível desenvolver a partir das informações disponíveis no site? Isso, a gente consegue fazer uma gama muito grande de estudos. O principal é qual vai ser o estudo a ser elaborado, qual o objetivo desse estudo. Então, você quer saber, por exemplo, numa meta daqui a 10 anos, e levando como projeções o agronegócio da situação atual e a futura, para onde vão percorrer essas cargas nos próximos 10 anos? É possível fazer isso. É possível realizar esse tipo de estudo com base nessas bases de dados que estão disponibilizadas. Então, com isso, nós fomos provocados muitas vezes pelo Ministério da Agricultura, e falamos, bom, quais são as obras que são prioritárias para os próximos 10 anos da agricultura? Então, por onde passam os principais investimentos que o governo federal, ou que a iniciativa privada, por meio de licitações do governo federal, deve executar, para que o Brasil rompa com esses custos logísticos atuais, consiga baixar cada vez mais esses custos logísticos, e propor soluções para os atuais gargalos. Porque hoje o Brasil perde em competitividade com os principais mercados competidores no mercado internacional, justamente por causa de deficiências na logística pós-porteira. Então, o objetivo é esse mesmo, né? É ajudar o Brasil a diminuir esses custos. Isso. E essas perdas, né? Que são muito grandes ainda. Isso. Todos os focos dos estudos da Embrapa Territorial, nesse sentido da logística agropecuária, eles são focados no aumento da competitividade do agricultor brasileiro no cenário nacional e internacional. Existem diversos focos, quando você pensa em governo federal, às vezes a integração nacional, a mobilidade de pessoas. A gente acha isso muito justo e muito pertinente. Mas nós, por se tratando de uma unidade da Embrapa, que tem com foco o agricultor e as agriculturas do Brasil, nós buscamos única e exclusivamente o aumento da competitividade do setor agropecuário nacional. Qual o tamanho da movimentação de cargas da agropecuária no Brasil? Nós temos os dados fechados, consolidados de 2016, que mostraram que a agropecuária nacional e toda a cadeia dela movimentou mais de 1,6 bilhão de toneladas em 2016. Isso é mais do que toda a parte de mineração de produtos metálicos no Brasil, que atingiu 1,4. Isso nós levamos em consideração mais de 170 produtos da agropecuária brasileira, desde tudo o que é produzido dentro da porteira, até os insumos que são necessários para essa produção, calcário, fertilizantes, corretivos, e também as zonas de processamento. Então, boa parte do que o Brasil produz, ele produz e mantém dentro do mercado interno. Boa parte disso é transformado aqui no mercado interno. E uma boa parte também é exportado, o que leva o Brasil a alimentar hoje os nossos 210, 220 milhões de habitantes daqui e mais 1,3 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então, essa agricultura nossa, que até pouco tempo atrás era importadora de alimentos, hoje supri o Brasil como um todo e mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E a pesquisa tem muito a ver com isso, a pesquisa agropecuária, né? Sim, a pesquisa agropecuária foi fundamental nessa transformação do Brasil de importador a exportador de alimentos. Graças a levar essa tecnologia de ponta para o agricultor, foram possíveis esses ganhos de produção. Agora, nós queremos mostrar também que, além dos ganhos dentro da porteira, nós temos muitos ganhos ainda a percorrer da porteira para fora. E esse hoje é um dos principais gargalos que o produtor agrícola brasileiro ainda sofre para ultrapassar de barreiras. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o engenheiro agrônomo Gustavo Spadotti sobre o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica desenvolvido pela Embrapa. Gustavo, a participação das hidrovias e ferrovias é significativa? E se sim, para quais culturas? Fernanda, essa é uma ótima pergunta, porque a gente pensa em ferrovias e hidrovias porque elas são modais muito mais baratos de deslocamento a longas distâncias. E as hidrovias no Brasil, por exemplo, principalmente quando nós tratamos dos portos dos estados do Norte, elas têm grande participação. E essa participação tem crescido muito com o incentivo do governo brasileiro ao aumento das exportações pelos chamados portos do Arco Norte, que tem a hidrovia como principal modal de locomoção. Então, hoje, ela tem aumentado muito em participação. Assim como as ferrovias, que também a gente pensa em ferrovias no Brasil, aquela coisa sucateada, antiga, que não tem grande participação. Mas hoje, de todas as exportações de grãos brasileiras, mais de 47% já chega aos portos por ferrovias. E esses investimentos continuam crescendo. As novas licitações e os novos trechos de ferrovias que estão previstos para os próximos anos devem aumentar ainda mais a participação de ferrovias no escoamento de produtos agropecuários, como é o caso de grãos e também de açúcar. Outra coisa que chamou muito a atenção da gente ao longo dos estudos realizados foi a participação dos dutos no escoamento da produção, especialmente da produção de etanol. Hoje, mais de 40% do etanol produzido no Brasil não percorre mais as estradas, percorrem dutos que ligam as zonas de produção, ou seja, as usinas produtoras, até as unidades de refino. Gustavo, o que são bacias de escoamento e quantas existem no Brasil? As bacias logísticas de escoamento, elas são um conceito que a Embrapa trouxe para o debate dentro da logística agropecuária. Elas levam em consideração como se fossem as zonas de escoamento de água. Quando a gente pensa em bacias hidrográficas, o conceito é o mesmo. A água partindo de um local mais alto, indo para um local mais baixo e escoando. A mesma coisa a produção agropecuária. Ela produzindo em um local onde tem grande volume e essa produção escoando por caminhos que levam até os seus destinos. Então, a partir dessas zonas de escoamento, ou seja, por onde essas cargas vão percorrendo os seus caminhos até chegar no seu consumo ou na sua exportação, foram possíveis delimitar oito bacias logísticas da agropecuária brasileira. Elas foram delimitadas com base na produção de grãos, mas os outros produtos acabam acompanhando essa tendência, porque o grãos realmente é um grande peso dentro da movimentação de cargas dentro do Brasil. Então, nós temos hoje diversas bacias, todas elas perpassam todo o território nacional e com base nesse conceito de bacia, que difere muito de corredor, que difere muito de vetor logístico, você consegue fazer um estudo de cada um desses territórios. E o próximo passo desse estudo nosso da macrologística da agropecuária é trabalhar a micrologística de cada uma dessas bacias, das oito bacias, conseguindo informações mais expressivas e mais detalhadas para cada uma delas. Como assim, micrologística? Você vai, por exemplo, estudar as diferenças entre elas e tal? A macrologística, ela trata das grandes rotas de escoamento, dos principais rotas de escoamento. Agora você vai entrar mais a fundo. Mais a fundo, conseguindo chegar no nível de detalhe de pequenos ramais rodoviários, de interseções, de conexões intermodais mais detalhadas, de forma a tentar ajudar também aquelas pequenas, a zona rural, propriamente dita, que é a grande produtora desses alimentos, e de forma como ela chegar nos grandes vetores de escoamento. E essa parte está começando agora, do trabalho? Isso, é essa segunda etapa desse estudo, que tem a previsão de mais um ano de execução e que deve ser lançada e agregada dentro dessa base de dados desse website da macrologística da agropecuária. Quais são as principais deficiências de infraestrutura do Brasil hoje? Bom, o Brasil passou por diversas dificuldades financeiras nos últimos anos. E isso acaba impactando na redução de investimentos dentro do setor, de diversos setores, dentre eles do setor logístico. Porém, o Brasil ainda investe muito pouco em logística, quando comparado aos principais competidores, os principais players exportadores no agro mundial. Então, nós temos diversas rodovias, principalmente, que estão muito depauperadas ou com problemas de tráfego, onde necessitam investimentos de sinalização, terceira faixa ou mesmo tapagem de buracos mesmo, propriamente dito. O mesmo ocorre com ferrovias. Nós temos uma malha ferroviária, até interessante do ponto de vista de extensão, mas boa parte dela não é utilizada ou é subutilizada. E nas hidrovias, propriamente dita, nós temos, na verdade, uma grande hidrovia no Brasil, que é a hidrovia Tietê-Paraná, as demais rotas hidroviárias, elas não são hidrovias, elas são rios navegáveis, são muito utilizadas, mas eles passam por problemas de balizamento, de dragagens periódicas que deveriam ser contratadas, o que acaba limitando a possibilidade de tráfego nessas hidrovias. Então, estudar com mais a fundo cada um desses modais e definir investimentos estratégicos é interessante, porque em momentos de escassez, nós devemos propor soluções cada vez mais otimizadas e priorizar obras de acordo com as principais demandas, para que esses investimentos não sejam pulverizados em obras de pouco impacto. Então, conseguir concentrar esses investimentos em obras que impactem mais e que reduzam efetivamente os gargalos logísticos e aumente a competitividade do agricultor é fundamental nesse momento de crise. E essas soluções que você falou, podem ajudar também as exportações brasileiras? Com certeza, elas vão, elas têm como benefício não só o mercado interno, porque você tem impacto desses custos logísticos dentro do consumo, do consumidor brasileiro, que acaba pagando o preço da ineficiência logística brasileira, mas também as exportações. Quando nós comparamos a competitividade do agronegócio brasileiro da porteira para fora, ou seja, da parte logística, com a Argentina, com os Estados Unidos e até mesmo com a Austrália, nós estamos muito deficitários. Nós nunca vamos conseguir chegar ao patamar deles de competitividade, mas reduzir essa diferença por meio de estudos e também de execuções de obras prioritárias é fundamental para que a gente consiga ter maior competitividade e atingir cada vez novos mercados externos com essas maiores eficiências logísticas e dando condições para que o produto brasileiro chegue a esses países de forma eficiente. E em relação ao produtor e o consumidor, como é que eles se beneficiariam da melhoria da macro logística no país? Isso. Isso. O agricultor, ele é o principal impactado por esses problemas logísticos, porque ele acaba recebendo menos pelo produto que ele gera. Então, se você pegar o custo logístico hoje, ou o custo da saca de milho hoje no Mato Grosso e comparar com o custo da saca do milho no Paraná, por exemplo, é uma diferença muito grande, às vezes R$ 10 a R$ 20 por saca de milho. Essa diferença reflete o custo logístico. O produtor do Paraná recebe menos porque ele tem uma grande carga logística para precisar transportar os seus grãos até os destinos. Enquanto isso no Paraná é muito mais fácil e muito mais acessível. Então, a taxa de renda do produtor é extremamente impactada por esse custo logístico. E o consumidor final é quem acaba pagando esse preço intermediário também. Então, todo o problema da logística até esse produto chegar na mesa do consumidor é repassado para ele em forma de custo e aumento do peso da logística dentro do valor pago pelo produto, pela mercadoria no supermercado. Ou seja, melhorando a logística, melhora o preço para o consumidor final. O preço para o consumidor final e a rentabilidade do agricultor. As duas pontas acabam sendo beneficiadas pela melhoria diretamente por esse meio campo. Boa parte da produção agropecuária brasileira é exportada. Você acha que a distribuição é equitativa entre os portos? Não, ela varia muito não só quanto aos produtos quando eles são avaliados, mas também entre os produtos. Então, se a gente focar em grãos, por exemplo, esses portos que exportam produtos oriundos dos grãos brasileiros, eles são 10 grandes portos. Quando você trabalha com outras cadeias, como por exemplo a carne ou a celulose, isso concentra em menos portos. E a variação entre eles dentro de cada produto também é muito grande. Hoje o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá são os grandes exportadores de grãos do Brasil. Mas a tendência é que haja ou se pense numa melhor distribuição na exportação desses portos. Hoje o Brasil produz muitos grãos do paralelo 16 para cima, ou seja, do Mato Grosso, ali do meio do Mato Grosso, Goiás, para cima. Mas ele acaba exportando, boa, grande parte desses grãos do paralelo 16 para baixo. Então, você produz lá em cima, percorre grandes extensões para conseguir chegar em portos como Santos e Paranaguá. Enquanto você estaria mais próximo de mercados e de portos se você percorresse os portos do Arco Norte. Então, ajustar esse balanço entre produção e exportação dentro da logística territorial dos portos é fundamental para que o Brasil também consiga aumentar os ganhos competitivos. Gustavo, você me disse que esse estudo foi baseado no passado, no presente e no futuro da agricultura. Por quê? A Embrapa Territorial passou por uma recente reformulação, onde ela foi juntada a três grandes núcleos, a Embrapa Monitoramento por Satélite, a Embrapa Gestão Territorial e o Grupo de Inteligência Territorial Estratégico se fundiram em uma única unidade, agora chamada de Embrapa Territorial. E dentro dessa nova filosofia, a chefia geral, o doutor Evariz de Miranda, ele pediu para que nós refletíssemos, ou seja, incomodasse nossos pensamentos para pensar nos problemas da agricultura do passado, do presente e do futuro. E quando nós pensamos num problema do passado, ele envolveu a logística agropecuária, que é um problema recorrente. Faz 20, 30 anos que o Brasil passa por problemas logísticos no escoamento de suas safras. Então, a Embrapa agora tomou essa decisão de encampar essa batalha e ser mais um fornecedor de informações, fornecedor de estudos e de gestão estratégica, para que o Brasil pense e reflita melhor sobre como gerir essa malha viária e como trazer novos benefícios para a agricultura brasileira dentro da questão logística. E para o futuro é óbvio, né? O sistema está aí, vai ajudar desde o agricultor até o consumidor, né? Isso, é um sistema que ele está em atualização permanente, então nós continuamos atualizando ele conforme são lançados novos dados oficiais, mas também temos que evoluir nas nossas avaliações e também levando em consideração as obras que vêm sendo executadas. Então, a partir do momento que uma nova ferrovia é implementada, como é o caso da Norte-Sul agora, da Ferrovia Norte-Sul que vai chegar até o estado de São Paulo, isso muda a conformidade das bacias logísticas e altera drasticamente o custo de escoamento dessas produções. Então, nós nos adequarmos a essas novas realidades, a essa nova realidade da produção também agropecuária brasileira que é extremamente dinâmica, então essas atualizações devem e serão constantes ao longo da execução e da manutenção desse sistema da agropecuária brasileira. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis no site para qualquer um, né? Isso, exatamente. Nós convidamos a todos para acessar esse site, é o www.embrapa.br barra macrologística. Então, todos esses estudos, esses dados estão todos disponíveis para o acesso público lá. Gustavo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Fernanda. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto